Meus prezados, imaginem que teve um momento que nós até pensamos que essa situação aconteceria de novo. Eu estar aqui falando para os companheiros aí presencialmente ouvidos. Três anos. Alguns companheiros lembraram hoje de que a minha estada, a última nessa casa, foi no dia 6 ou 9 de março de 2020. E nesses três anos, cada um ao seu jeito, cada um da sua forma viveu esse momento difícil, porque passou a humanidade toda. A Covid-19 ainda não nos deixou, definitivamente, e segundo alguns especialistas, não nos deixará. Ficará com uma doença endêmica, com ocorrências maiores, a depender da época do ano, mas o vírus veio para ficar e testar a nossa capacidade de superá-lo, de vencê-lo na medida do possível. Então, mercê dos céus, aprazou o mundo maior, que aqui estivéssemos mais uma vez, a fim de lhes falar ao entendimento, mas também ao sentimento. Eu então exoro, imploro aos protetores desta casa, que possam mobilizar a minha memória, o meu raciocínio e, principalmente, as minhas emoções, para que juntos estejamos comungando, não de uma reunião, como se fosse uma reunião do mundo, composta de uma mesa de trabalhos e um auditório. Não, aqui é diferente. Aqui, ao adentrar esse ambiente, começamos a interagir com uma outra dimensão. Um dia desse, um amigo, num contexto diferente, me perguntou, Eduardo, você lembra que é uma interseção? Eu achei interessante, e talvez a interseção seja a figura que nos faça aqui na noite de hoje. Por que interseção? Porque a dimensão de lá se aproximou da nossa, e nós também vamos em direção a ela, criando um ponto de interação entre esses dois mundos. Então, é assim que podemos nos sentir. Estamos aqui na casa, não somente para ouvir informações, referências, mas para vivenciar uma experiência intensa, verdadeira, de alma, de sentido. Então, eu convido os companheiros, a que a partir de agora, na medida do possível, possamos deixar de lado um pouco os pensamentos que estiveram conosco nas últimas horas, nos últimos dias, e nos permitamos, possamos dar a nós mesmos, a oportunidade de vivenciar um momento diferente, uma experiência diferente. Então, que Deus e os bons Espíritos nos auxiliem. Começo a minha reflexão, chamando-lhes a atenção para o doído, sofrido, fenômeno da morte. O Espiritismo, por que a ver, de uma maneira mais ampliada, poderia suscitar alguns, que a separação pela morte, seja uma dor menos doída para o Espírito, lê do engano. Existe em nós, sim, a expectativa de que é uma separação momentânea. Mas a falta, a ausência, fustiga e faz sofrer o coração, também, do Espírita, muito intensamente. E aqui, para falar sobre esse momento grave, faço referência a essa dor descomunal que os nossos irmãos da Turquia e da Síria estão experimentando desde o dia 6 de fevereiro. Por volta das 14 horas, o noticiário trazia o abalo sísmico de 7,8 na escala RIS-10. E ali, então, os primeiros apanhados falavam de 600 mortos. Dois dias depois, já eram em torno de 8 mil, e hoje a estimativa ultrapassa 50 mil pessoas mortas. E nesses países, que para nós cristãos, é a Turquia, o país, a terra de Paulo, e a Síria, diante de cuja capital, ele teria sua vida reestrinta ao ver Jesus. Pois esses dois países, castigados por esse terremoto, matando mais de 50 mil pessoas, não deve ser para nós, como poderia, uma mera informação. A vida flui muito rápido. Os acontecimentos agradáveis e desagradáveis se sucedem uns aos outros. E isso, às vezes, faz com que a gente olhe essas notícias com diferença, com distância. Oh, 50 mil mortos. 50 mil amados que deixaram a vida dos seus amados. 50 mil ausências. Pessoas que desapareceram da PECA, deixando buracos, alguns que não se fecham. Tamanha saudade. Então, não fixemos nas estatísticas. Não importa que sejam 50 mil da Turquia, Síria, ou mais de 60 mil da Turquia, em São Sebastião, no Norte de Paulista. Não importa sejam 50 mil. Importa, sim, que a dor da separação é uma dor sofrida, é uma dor doída, é uma dor que punge o coração. Daí, lembrar de Emmanuel. Olha, imaginem vocês, que há muito tempo não lembrava desse texto de Emmanuel, Religião dos Espíritos. Talvez, não existe a dor maior do que um coração se debruçar sobre um outro coração, enregelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. ver a névoa da morte estampar-se na fisionomia dos que mais amamos, e ser raios os olhos no último adeus, é como rasgar o próprio peito e prosseguir vivendo. Então, não nos tornemos volúveis, passageiros, transeundes da vida, sem preguismo, não podemos ouvir essas notícias, sem deixar sentir o coração, e lamentar, porque essas pessoas poderiam ter desaparecido de nossas vidas. E para que, ainda, prestemos mais atenção, uma cena, no terremoto turco, nos chamou muita atenção, e alguns de vocês, talvez, se lembrem, porque é uma cena que está correndo o mundo. Um pai, senta-se ao lado dos escombros, sob a sua cama, está a filhinha de 15 anos, mas sobre ela, a tonelada de laje, e ele vê que o socorro não vai chegar a tempo para remover os escombros e tirar a filha. Ela consegue passar a mãozinha por um buraco e estende-a em direção ao pai. aquele homem varrido de dor, tendo de se resignar com a morte da filha. Não lhe restou outra coisa em nome de uma extrema coragem. Segurou as mãos, a mão da filhinha, esperando que ela morresse e que ele sentisse o último suspiro, mas que, com as mãos dadas, estava dizendo a filhinha, eu estou aqui. Eu estou aqui com você nesse momento. Não podemos, meus amigos, não podemos banalizar, não podemos nos tornar indiferentes a essas coisas, porque essas coisas é que provam a nossa humanidade. E é por isso que, diante dessa consideração, eu gostaria de falar com vocês na noite de hoje da Boa Nova, do Evangelho do Espiritismo. Evangelho é uma palavra composta, uma palavra grega composta de duas expressões, eu, eu, boa, genião, notícia. Pois o Evangelho espírita, a Boa Nova espírita, é trazer os nossos amados ausentes para a nossa convivência de novo, para que eles estejam conosco e nos alentando para o dia em que não haverá mais separação. Então, eu convido vocês para que, durante esses minutos, imaginem que Dona Lina queria que eu falasse até as onze e meia da noite. mas, Dona Lina, eu não consigo me ouvir tanto tempo. Então, vocês estão com sorte. Não tenham medo, vocês viram, mas parece, pode parecer, mas ainda tem um pouquinho de noção. Então, vocês pensarem que eu ainda vou falar, porque já ficou acabado. uma viagem pelo mundo maravilhoso, pelo mundo encantado da mediunidade. e percebermos o esforço que essas criaturas que para lá já se foram, um esforço enorme, hercúleo, fazem para se fazerem presentes entre nós, a fim de que não reste nenhuma sombra de dúvidas de que eles permanecem vivos e, na medida do possível, na nossa companhia. daí que o Espírito de verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, dizer assim, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, pôr o grandioso exército ao receber a ordem do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às espetrascadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos homens, homens, irmãos, aqui é amos, aqui estamos junto de vós. Então, eu vou aqui desfilar alguns trabalhos acadêmicos, que eu já lhes digo que não se preocupem com os nomes, com as datas, com as referências, não vão guardar tudo. se atenham ao recado, se atenham à mensagem, não se importunem de guardar o ano que ele falou, o nome, vamos abstrairmos disso e focarmos no grande recado, na grande mensagem, que o que tem de bonita, tem de comovente, devidamente avisados. Vamos, então, para Londres e ver o grande escritor Charles Dickens, um dos maiores escritores de língua inglesa, por sugestão de amigos, se propôs escrever aquele que seria o seu primeiro e último romance policial, um mistério de Edwin Cruz. É um romance policial em que o mocinho procura desvendar um crime. E Charles Dickens manifesta a sua arte, a sua capacidade criativa nesse romance policial. E isso gera um interesse enorme pelos leitores do Dickens. E ele publicava esses capítulos mensalmente, gerando expectativa nas pessoas para saber como que a história se desenrolava, o que ia acontecer no capítulo seguinte. Houve uma época, meus amigos, da nossa história, que não havia, não havia a travessia, vai na fé, as pessoas não tinham uma ovelha lá. E elas iam para as bancas de jornais, ávidas por literatura. Então, quando o autor agradava, eles se esperavam pressurosos para chegar ao próximo capítulo para ler como que a história se desenhava. Mas isso, os Dickens começam a escrever esse livro e no início de 1870, de 1870, mas em junho deste ano, ele falece. Dickens morre com ele a história, porque se o autor foi embora, ele levou consigo a sua história e assim foi, gerando frustração, gerando desânimo nos seus leitores, que não saberiam, então, como que a história de Edmundrude terminaria. Saímos do lado de lá, atravessemos o Atlântico e vamos para o hemisfério norte e vamos surpreender um mecânico, Thomas P. James, um sujeito de poucas letras, que aceita o convite de seus amigos para participar de uma reunião mediúnica, uma reunião com os espíritos. ele vai, porque eu não sabia bem o que era isso. Ao chegar no ambiente, senta-se à mesa e começa a sentir convulsões, tremores, a mão força a deslizar sobre o papel querendo escrever e ele retém-os. Não sabe o que está acontecendo, seu corpo tem tremores, ele força, mas uma coisa estranha o sacode na cadeira. tanto assim, curioso, ele volta no dia seguinte para ver o que aconteceria. E nessa noite, a mão pega uma caneta, um papel e começa a deslizar e já começa assim, eu sou Charles Dickens e se você me ajudar, rapaz, eu gostaria de terminar o meu romance O Mistério de Edwin Trout. E durante seis meses, aquele mecânico que falava o inglês americano, que tem certas diferenças do inglês britânico, escreveu a outra parte do livro no inglês britânico, dando sequência àquela história que ele não conhecia a primeira parte. Dickens começa daquele ponto em que parou e continua sua história terminando o seu romance policial. O grande desafio que o tradutor Hermínio Corrêa de Miranda faz para aqueles queiram ler é saber identificar exatamente qual é o ponto em que Dickens para de escrever enquanto estava no corpo e o ponto em que ele começa a escrever através do médium porque não há solução de continuidade. A história é a mesma, o enredo é o mesmo, o estilo é o mesmo e o livro então se completa e ficamos então pensando que esforço, que vontade, que empenho a espiritualidade fez para orquestrar todas essas providências a fim de que Dickens mostrasse que continuava vivo, que continuava existente e esse é o livro que está aí à nossa disposição. Vamos voltar para a Europa? Já está cansado? Não. Vamos a Paris meado século XIX e vamos encontrar um dos mais prolixos, um dos maiores escritores de língua francesa que é o Honoré de Balzac. Escreveu mais de dez mil páginas, numa característica, no estilo todo seu, todo próprio. Saiamos da França no século XIX e vamos ao Beraba, a que é o Beraba? E vamos ver aquele espírito baixote, bigodinho estranho, aparecer convidência ao grande médium Valdo Vieira, que a essa época trabalhava com Chico, e dizer humildemente, senhor Valdo, eu sou um espírito novo, senhor, mas eu gostaria de escrever pelo senhor. O Valdo, ao que me disseram, já tinha terminado seu curso de odontologia e estava começando seu curso de medicina e não tinha mais tempo para nada. Então o espírito disse ao Valdo, eu gostaria de escrever pelo senhor. E o Valdo, numa reação sua, toda própria, disse, comigo não. Comigo você não escreve porque eu não tenho tempo para mais nada. Mas eu pensando, imaginar um médico com essa petulância e o espírito se aproximando, não, hoje não. Comigo não, vai baixar em outro terreno. Foi isso que o Valdo fez. Não, você me desculpa, mas eu não posso escrever. O espírito disse, o Valdo, é um pequeno romance como você. Eu estou querendo escrever uma página, um romance, pode esquecer, eu não vou escrever, você não vai escrever por mim. Foi aí, meus amigos, que eu descobri que não só a gente tem um hábito gostoso, faceiro, que é muito agradável às vezes, de fazer fofoca. O mundo espiritual faz fofoca também. O mundo espiritual fala da gente. E fala entre si. porque quando acontece isso, Emmanuel vai ao Chico Xavier que estava em Belo Horizonte à época e diz, Chico, o rei de Balzac quer escrever pelo Valdo e ele não quer. Diz que não tem. Pois esse livro, Chico, é muito importante que venha ao mundo. Dê o seu jeito, porque Valdo tem de receber Balzac. Chico volta de Belo Horizonte, chega em Uberá, e diz, Valdo, o Emmanuel me disse que Balzac disse, podem chamar do que quebra, que você não quer escrever Balzac por você, você não quer aceitar, pois Valdo, esse livro é muito importante. E foi assim, meus amigos, que ali pelo Cidro de 1965 chegou a nós o livro, o espetacular livro Cristo Espera Curtir. Honoré de Balzac, Psicografia de Valdo Vida, um livro que nós jamais daríamos a devia importância, porque não teríamos condições culturais para apreciar o que estava ali. Imagine vocês que lá, pelo meado do livro, Balzac escrevendo através de Valdo Vieira, fala alguma coisa mais ou menos assim, abre-se mais amplamente a oficina de um, entre os tramados verdes das divisórias, galinhas, cacareja, bois, grupos de bois e ovelhas passam, médios, eles a mugirem de manso e elas valindo com estridência, cesteando ao sol como os animais de pouco óbvio. Como vocês podem ver, um estilo muito fácil de se copiar. Faldo recebe esse livro que ficaria sem a sua grandeza se o plano espiritual que quando quer faz acontecer. Organizo uma orquestração e vamos para o Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, cidade de Valença e o casal Virgínia e Osmar estuda francês e recebe no curso um folder que uma vez preenchido, aquele poderia concorrer a uma bolsa de estudos na Bélgica, patrocinado pelo governo belga. Durante quatro anos a pessoa poderia fazer a especialidade que quisesse. A Virgínia não preencheu o papel, mas o marido Valdo preencheu. Escreveu para os seus dados e colocou ali na urna. Mas vocês sabem muito bem que qualquer sorteio sai sempre para alguém, nunca para nós. De modo que ele começou a brincar com os colegas da repartição da área de psicologia clínica da Universidade Federal do Rio de Janeiro dizendo, olha meus amigos, eu sinto muito, mas não é esnovação. O meu mestrado eu fiz no Brasil, mas o meu doutorado eu vou fazer na Bélgica, sinto muito. Como é que é esnobar? Sabendo que ninguém é sorteado. Então ele brincava com os amigos como é que é esnobar, olha, olha, não, meu mestrado eu fiz aqui com vocês, mas o meu doutoramento será na Bélgica, pago pelo governo belga. Imaginando que jamais seria sorteado. Bom dia, ele está em casa. Recebe um telegrama em que dizia assim, o senhor foi sorteado para o estudo na Universidade Louvain, na Bélgica. Ele viu um telegrama e disse, quem mandou brincar com aqueles caras? Eles agora fizeram esse telegrama para eu pensar que eu fui sorteado. Quem mandou brincar com essa gente? A tia que estava visitando disse, seu filho, deixa eu ver esse telegrama, trabalhei no correio e conheço um pouco. Pegou o telegrama e olhou e disse, Osmar, você vai para a Bélgica. Você foi sorteado e foi assim que Osmar Ramos, filho, vocês estão acompanhando? Sim. Sabe qual foi o ano em que o Charles Dickens se encalou? Eu disse para não guardar nenhuma data, não fiquem preocupados porque não cai na prova. Então, Osmar pega, viaja para Louvain, na Bélgica e lá, embora estudante de psicologia clínica, faz amizade com uma doutoranda portuguesa chamada Antônia, cuja tese doutorado era em cima de Honoré de Balzac. Se vocês quiserem me trazem, a tese é em cima de um pequeno texto de Proust que fez o texto para ludibriar a fim de que todos pensassem que o texto era de Balzac quando era de Marcel Proust. Cabia a Antônia mostrar os detalhes de que aquele texto não era de Balzac embora aparecesse muito. Com isso, o Osmar ficou íntimo do mundo de Balzac. ele começou a ler esse escritório, discutiam com os professores da Antônia, com a própria Antônia e voltou para o Brasil, ali pelo final da década de 70. Um conhecimento de Balzac muito além da maioria de nós. Aconteceu uma noite de Valença, uma noite de chuva torrencial, a dona Antônia, mulher do professor Piratã, casal que eu conheci, por isso que eu estou citando, ela liga para o Osmar e diz, professor Osmar, está chovendo muito e o Piratã está fazendo uma palestra no centro Espírita de Valença, o senhor não poderia me levar, eu estou com medo de sair a essa hora com tanta chuva, pois não, ele linha, pegou o carro, foi banhar a amiga e os dívidos se dirigiram para o centro Espírita de Valença, noite chucosa, os dois ficaram um pouco no carro, esperando o Piratã sair, sair, mas ele não saía. Aí, entraram no centro, quando entraram no centro a palestra havia terminado mesmo, o Piratã já estava de saída. Quando passam pela livraria, o livreiro diz, olha, o professor Osmar, era um intelectual da cidade, uma cidade pequena, o professor Osmar aqui na nossa casa, quanta honra ao professor Osmar, nossa, que coisa boa, apresentou assim o Osmar, mas o Osmar agradece a referência e vai saindo, não, professor Osmar, o professor não vai dar fora e embora da nossa casa sem levar uma recordação da gente. A nossa literatura é ampla e numa mesa cheia de títulos, vários livros disponíveis, ele pega Cristo espera curtir, de honor de Balzac e dá de presente ao Osmar, sem saber quem tinha o conhecimento de Balzac nesses tempos. O Osmar pegou o livro e de cara não gostou do título, Cristo espera para curtir muito e depois pensou consigo, nossa, esses espíritos são de amargar, esses espíritas, quando eles querem, eles são demais, esse encabimento, escrever, plagiando Balzac, esses espíritas, vou te contar, podia ter escolhido um escritor mais fácil, mas eles querem imitar Balzac, um escritor tão difícil, esses espíritas, vou te contar, eles aprontam quando querem. Eu perguntei ao Osmar, mas com toda essa resistência, por que é que você se propôs a ler o livro? Porque Eduardo, eu abri a primeira página e deparei-me com o prefácio e o primeiro, a primeira frase do prefácio, o espírito diz assim, e o leitor dirá, só é o mesmo Balzac que escreve essas linhas, pois é o que eu vou provar. E o Osmar diz para si, pois eu quero que você prove. 10 anos. A pessoa numa tese de doutoramento fica 4, 5, 6 anos. O Osmar ficou 10 anos da sua atual encarnação sem fazer outra coisa, a não ser estudar o livro Cristo Espera por Ti. 255 páginas tomou-lhe uma década de vida, porque ele foi pensando prova por prova e descobriu que o que o Balzac quis foi recolher todas as provas das suas 10 mil páginas e colocar naquela do 155 através da pediunidade. É um trabalho estupendo que nós, a maioria de nós, não conhece, mas que talvez não haja no campo da pediunidade nenhuma outra obra, segundo Hermínio Miranda, que seja igual a esse trabalho científico mostrando que é Balzac escrevendo através de esse trecho que eu te falei aqui para vocês, que nós leríamos pensando que é uma criação do autor, em verdade, o que Balzac está fazendo pelo Waldo é descrevendo uma tela de bom póter que está exposta no Museu de Hermitage na Rússia, abre-se mais amplamente a oficina de lua. Então, a obra se recheia de indícios, de evidências, de provas de que é Balzac escrevendo através do médium mineiro Valdo Vieira. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. É uma organização perfeita, eles mobilizam todos os recursos para virem e nos mostrar que permanecem vivos, que continuam numa outra dimensão, invisíveis, mas continuam vivos. Eu não poderia, queridos, terminar minha fala sem recorrer ao ano de 1931, quando Emmanuel assume as rédeas da mediunidade de Chico, então, com 21 aninhos de idade, chegaram à maior idade. E Emmanuel queria que o seu tutelado, que a sua primeira obra fosse de grande impacto, para que aquele fosse um marco da espiritualidade nas terras do Cruzeiro, nas terras do Brasil. convida, 14 poetas, 14 poetas brasileiros desencarnados, e lhes faz a proposta dizendo, vocês trabalhariam comigo, de modo que, através desse mineiro, que estudou somente até a quarta série primária, vocês escreverem poesias com seus estilos, para mostrar que vocês continuam vivos, os 14 aceitavam. E foi assim que surgiu para Náxera em Túmulo, a primeira edição, em 1932, 14 poetas, 56 poemas. Este trabalho tem sido, ao longo do tempo, objeto de pesquisa de várias pessoas, entre eles, Alexandre, Carol e filho, cuja tese mestrado na Unicamp foi exatamente a sobre Parnasio em Túmulo. Quando Parnasio saiu, então, era o presidente da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos. Estou falando de Humberto de Campos morto, desencarnado, estendendo pelo Chico. Humberto de Campos, presidente da Academia Brasileira de Letras, pega o livro Parnasio em Túmulo, lê, e no livro, e no jornal, Diário da Noite, escreve o seguinte artigo, eu faltaria um dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, fazendo o verso pelo senhor Francisco Cândido Xavier, os poetas que deles servem, permanecem com seus mesmos estilos, com os mesmos temas, obedecendo a mesma pauta musical. Esse é o relato de Humberto de Campos. Então, nada mais, nada menos, do que o presidente da Academia de Letras. eles se mobilizam, queridos, eles se movimentam, eles criam as estruturas para se fazerem presentes, e mostrar essa interseção que é a união do lado de lá, com o mundo de cá, e para que não sobre em nós nenhum fiapo de dúvida de que eles, os que foram antes de nós, nos aguardam, porque nós também iremos mais cedo ou mais tarde. Vocês sabem que eu comecei esse trabalho de exposição há mais de 40 anos. Imaginem vocês, eu comecei a fazer palestra com dois anos de idade, um só. E até hoje, quando tem pais em que eu vejo assim, um garotinho que eu estimo mais ou menos oito anos, eu pergunto aos pais, que idade tem esse menino? Aí, quando eles dizem, ah, tenho oito anos, ah, porque com isso quero me ver. Quando eu tinha oito anos, e minha mãe, que padeceu de câncer das duas mamas, fez o que os antigos chamavam de passagem. lembra-me que foi a capela do Hospital Santa Cruz de Iberói, já era atarracadinho, pesadinho, mas minha tia mãe me ergueu no seu colo e eu dobrei o corpo para beijar o rosto branco, frio da mamãe ali no caixão da capela do Hospital Santa Cruz. Egui e lhe dei um beijo e então fui ser criado pela sua irmã, pela minha tia que me deu todo o amor do mundo. Cinco anos depois, portanto, eu ali com treze anos, já estava na casa de Aureliano, a casa que eu frequento até hoje, e receberíamos naquele sábado à tarde o grande tribuno e excepcional médium Newton Goiçá. Sentei-se, tínhamos mudado a conformação do salão para caber mais gente, era um orador famoso, sentei então como que transversalmente ao Newton ali ao lado de uma amiga da Thelma Guiá e em dado momento olhei para o Newton e vi que ele estava olhando para mim fixamente, insistentemente, olhei, vi que era para mim que ele estava olhando e com meus treze anos meio envergonhado eu olhei para o outro lado como eu volto em direção a ele me encarando fixamente eu acho que eu já ficava sem graça, eu já ficava olhando para o outro lado assim, olhando só de esgueira, de Soslayo e ali aquilo aconteceu até que ao final da palestra eu chamei a Thelma e disse vamos lá vamos cumprimentar o Newton Guiá assim, vamos mas quando chegou no meio do salão ela tirou a mão de mim envergonhada vocês sabem que adolescente é o homem ela largou a mão de mim mas eu fui assim pois eu vou falar com o Boixá cheguei no salão mas eu era assim a mesa ele do lado de cá conversando com uma amiga dele de Taubaté da Notávia Quais Cegues e eu cheguei do outro lado quando ele me viu ele falou em você eu quero falar com você eu tenho um recado pra você imagina que você estava ali sentado antes da palestra e uma senhora corpulenta jovem bonita ela estava do teu lado e te beijava te acariciava imagina queridos mexia vocês podem achar que é mentira nos meus cabelos encaracolados pois ela ela te olhava com um carinho dizia-me ele ela às vezes afastava um pouco aí ficava assim olhando com embevecimento com bondade com amor aí aproximava de novo o rosto o lábio e beijava acariciava mexia no cabelo sim disse ele não sei não sei se é avó é muito jovem muito nova não sei se seria a mãe se boixar deve ser minha mãe ele deve ter vacilado porque como imaginar um garoto de 13 anos já se ófano boixar deve ser a mamãe ah sim é a vibração que eu senti era de mãe e ela mandou você falar para uma tal de minha linha linha eu disse é linha moixar porque a minha tia que passou a criar a minha irmã chamava-se turvalina o seu irmão chamava a irmã de linha mas minha mãe chamava a irmã de linha diz ela está aqui mandando dizer a você para você falar para essa tal de linha que ela não se preocupe com os problemas de vocês de casa porque ela está fazendo o possível e o impossível para resolvermos o mais rápido possível porque jamais ela será suficientemente grata ao que essa linha está fazendo com você e com sua irmã queridos eu beijei o rosto gelado branco da mamãe e ela estava depois do meu lado na casa de Orelhão afagando beijando mexendo no meu cabelo cuidando de mim ela havia ido mas voltou ali eu sem saber como pode estar acontecendo com vocês nesse momento ele se interpõe entre as cadeiras olha afaga-os esquerdo coração abraça-os isso acontece porque estamos aqui nesse ambiente recebendo esses recúrbios essas energias que eles docemente prepararam para nós durante esses três anos estivemos fadados as transmissões virtuais que deu gasto só isso vivenciar espiritismo não é só troca de informações não é teorização é vivência é isso que vocês estão vivendo nesse momento e eles perpassando suas mãos carinhosas por nossas faces embora não os vejamos não é ausência do instrumento que quer dizer que a coisa não exista assim como sem microscópio não quer dizer que a bactéria não estive a presente eles estão estão nos abraçando sempre que podem verem sem barreira de tempo de espaço é isso meus amigos essa viagem que eu convidei vocês para fazerem comigo para que eu pudesse eu mesmo na medida em que repito essa história eu consigo senti-la de novo quando eu tinha meus oito anos e depois os meus treze anos de idade imagine que alguns meses atrás um companheiro de matão me convidou para fazer uma palestra sobre Gerson Gonçalves figura que eu admiro muito Gerson Gonçalves tem uma história de vida terrível do ponto de vista humano nasceu paupérrimo miserável sofreu fome abandono órfão de pai e mãe enviou o vô adquiriu rancelíase mas teve uma experiência ímpar porque a sua esposa Ninita que era espírita e chamava o espiritismo e ele apeu porque ela não podia imaginar um Deus bom lançar tanta miséria em uma única vida como a dele ao sepultamento da esposa ela ainda estava sendo velada ele está no enterro da Ninita e ela se aproxima de uma médium e num rompante diz Jesus meu amor venha para Jesus eu sou Ninita venha venha querido de uma vez por todas venha porque eu continuo viva e a partir daí Jesus depois logo se tornaria quando eu fiz esse trabalho lá dos amigos de Matão eu então recorri às obras de Jesus e então deparei-me com esse soneto que vocês vão entender porque ele me tocou tanto de Jesus partiste para o último recanto mentir a mim parece essa verdade passaste a residir no campo santo e eu edifiquei na soledade partiste no verdor da mocidade deixando-me já trópico sem canto em teu lugar ficou a dona saudade a recordar-me quem recordou tão boa força que provar quiseste que mesmo depois de morta no rápido transporte falaste-me da doce paz sereste pus-me a pensar então desde a partida vou precisar de ti depois da morte mas que precisei durante a vida iniciei essa fala lembrando aquele pai que segura corajosamente sentindo todas as dores do mundo suportando a filia morrer sem que ele pudesse fazer nada pois o espiritismo com Jesus consegue inverter as coisas e quantas vezes somos nós que para continuar respirando e prosseguindo somos nós que pegamos a mão deles que Deus abençoe mestre amado coração emocionado relembrando estes pioneiros tão queridos que deram uma existência em favor da doutrina lembrando o senhor neste instante rogamos nossos agradecimentos a esta figura mencionada nesta noite Milton Boechat que quando iniciando a nossa caminhada ele lembrou e perguntou ao casal Gaudes quanto tempo tínhamos de doutrina e eu disse ingenuamente muito pouco Milton alguns meses e ele respondeu que ele já deu um dia de conhecimento doutrinário uma hora sobre espiritismo já está comprometido relembrando o senhor que todos nós que ouvimos falar destes pioneiros que nos antecederam mais de uma hora mais de um dia mais de uns meses mais de alguns anos temos um comprometimento muito grande com o mundo espiritual e a eles neste instante que eu também leio de minha homenagem pedindo e lembrando que sempre possamos ter essa consciência que eles tiveram de compromisso doutrinário Jesus amado uma hora um dia um mês um ano já é o suficiente para lembrar que o mundo espiritual existe e que um dia partiremos todos e nos reencontraremos ser conosco o mestre em nossas escolhas em nosso trabalho em nossa palavra em nossa atitude em nossos gestos ser conosco o mestre hoje lembrando estes pioneiros e amanhã dar-se estados com eles sempre sempre o mestre o mestre o mestre o mestre E aí